Música 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 Ninguém é que nunca confia o meu ar O hambúrguer não quer mais parar E que ninguém mandou o que vai lá Mas agora que começou Enfim Você faz de conta que não quer Faz doce, mais doce que manjar Até o muque de maracujá Amor é no meu paladar Se você não tá Eu não tô de morrer Que preto fosse Cozinho doce De batata doce Seu doce não Ai, ai Não faz o doce Amor, só me leva pro céu Eu não tô de morrer Que preto fosse Cozinho doce De batata doce Que preto fosse Eu não tô de morrer Ai, ai Não faz o doce Amor, só me leva pro céu Com me leva pro céu Vem cá, me usa, mel, ame, cana e açúcar O meu paladar no mundo É só você pra adotar Apaga a luz, não tem pera, mas eu nem uva Quero salve, desfruta Já tô pronta, vou beijar Eu não tô de morrer Eu não tô de morrer Que preto fosse Cozinho doce De batata doce De batata doce De batata doce Ai, ai Não faz o doce Amor, só me leva pro céu Eu não tô de morrer Que preto fosse Cozinho doce De batata 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 doce Obrigado.